Meu nome é Leila dos Anjos, sou formada em Pedagogia e vou estar ensinando vocês um pouquinho de geografia para alunos do quinto ano. Vamos começar? Na aula de hoje nós iremos ver a divisão política do Brasil, que é por estados e capitais. Nós temos aqui o mapa do Brasil com sua divisão política atual, mas quando nós vemos o mapa nós temos que analisar todos os seus elementos. Nós temos que identificar qual é o título e o subtítulo do mapa, temos que ver qual é a legenda, porque é através da legenda que nós sabemos qual é a informação que esse mapa quer passar. Temos que saber qual é a sua orientação, a escala e a fonte. Olhando aqui, onde é que você vai identificar o título e o subtítulo do mapa? Exatamente, nessa parte aqui, o Brasil é o título do mapa e o subtítulo é divisão política atual. Então esse é o tema do mapa, porque os mapas nós temos de diversas formas para passar diversas informações. Então o título e o subtítulo já nos mostra o que é que ele vai trazer de informação. E qual é a legenda desse mapa? Nós temos aqui, ó, os estados estão pintados de cores diferentes. Ele, como mostra a divisão política, vai mostrar aqui, ó, os limites de um estado para o outro. Então não necessariamente foi necessário colocar uma legenda com a caixa de texto no final do mapa, identificando, ilustrando determinadas cores. Nesse caso aqui, a legenda, ela está dentro do próprio estado, dentro do próprio mapa. Não está na parte externa. E qual é a orientação desse mapa? A gente está vendo aqui, ó, a rosa dos ventos, indicando, ó, norte, sul, leste, oeste. Então com a rosa dos ventos a gente tem como se orientar como essa divisão política ocorre na vida real. Visto que o mapa é uma representação do real. A escala, a gente olha aqui, ó, a escala, essa aqui é uma escala gráfica, que está dizendo o quê? Que um centímetro no mapa equivale a 530 quilômetros no real. E dois centímetros no mapa equivale a 1.060 quilômetros no real. E a fonte, nós temos que saber de onde veio esse mapa. Nós temos, vemos aqui, ó, que a fonte desse mapa, quem elaborou esse mapa, organizou, foi Atlas Geográfico Escolar, IBGE, ok? Então nós já estamos familiarizados com o título, o subtítulo desse mapa e a informação que ele quer passar, que é a divisão política atual. Mas esse mapa aqui, ele foi retirado aqui, ó, dessa representação aqui, que é o mapa MUNDE. Então, o Brasil, ele está localizado aonde aqui? Na América do Sul. Nesse, ó, onde tem essa bolinha aqui, está o Brasil. Então, pra gente analisar de uma forma mais clara, a gente faz esse recorte e tem esse mapa aqui, que nós estamos vendo hoje, que é da divisão política, ok? A divisão política do Brasil, ela é realizada através da República Federativa Presidencialista. Ou seja, nós temos um presidente aqui no Brasil, que é um governante, que a gente respeita e vota nessa pessoa para nos representar. Essa administração dele é feita por quatro anos e ele fica localizado na sede. E essa sede presidencialista é no Distrito Federal, aqui, ó, no Distrito Federal, aqui, ó, em Brasília. Essa que é a sede presidencialista. Então, a nossa forma de governo é a democracia. E essa democracia significa o governo pelo povo. Por quê? Porque ela só é validada através das eleições. Quando acontecem as eleições, os cidadãos vão lá, votam e escolhem um representante. No caso, o presidente, nesse caso. Mas há outros governantes também aqui no Brasil. Nós temos governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores. Lembrando que o voto é livre e secreto. Ninguém é obrigado a votar em ninguém. Você analisa as pessoas que estão se candidatando e votam nas pessoas de sua preferência. E essa escolha desses governantes, essa democracia, ela traz o quê? A possibilidade de nós cobrarmos melhorias para a nossa sociedade. Então, se a gente escolhe uma pessoa para ser o nosso representante, nós podemos também cobrar desse representante melhorias. Essas melhorias podem acontecer onde? No país, nos estados e nas cidades. Já que esses governantes, eles atuam nessas diversas esferas. Essas esferas que esses governantes atuam, a gente intitula como Estado. No caso aqui do Brasil, né? E os governantes atuam no nosso país, que é o Brasil, nos estados do Brasil e nas cidades dos estados. Então, nós temos aqui o Estado, a sigla do Estado e a capital. A sigla é uma forma mais simples para a gente intitular aquele Estado. Geralmente, essa sigla é feita a partir do próprio nome do Estado. Vamos aprender alguns? O Estado do Acre, a sigla AC. Super fácil, porque é a inicial do nome Acre. Qual é a capital? Rio Branco. Alagoas, a sigla AL. Qual é a capital? Maceió. Amapá, a sigla é AP, com a capital Macapá. Amazonas, olha como a sigla é fácil. AM, a capital é Manaus. Bahia, a sigla BA, capital Salvador. Ceará, a sigla é CE, capital Fortaleza. Distrito Federal, a sigla é DF. Capital Brasília. Capital Brasília. Espírito Santo, sigla ES, capital Vitória. Goiás, sigla GEO, capital Goiânia. O Estado do Maranhão, a sigla MA, capital São Luís. Mato Grosso, MT, capital Cuiabá. Mato Grosso do Sul, MS, capital Campo Grande. Minas Gerais, a sigla MG, capital Belo Horizonte. Pará, sigla é PA, capital Belém. O Estado da Paraíba, a sigla é PB, capital João Pessoa. O Estado do Paraná, PR, capital Curitiba. O Estado de Pernambuco, PE, capital Recife. Estado do Piauí, PI, capital Teresina. Rio Grande do Norte, a sigla RN, a capital é Natal. Rio Grande do Sul, RS, capital Porto Alegre. Rio de Janeiro, RJ, capital Rio de Janeiro também. Rondônia, sigla RO, capital Porto Velho. Estado de Rondônia, a sigla RO, capital Porto Velho. O Estado de Roraima, a sigla RR, capital Boa Vista. Santa Catarina, a sigla SC, capital Florianópolis. São Paulo, a sigla SP, a capital também é São Paulo. Sergipe, SE, capital Aracaju. E Tocantins, T.O., capital Palmas. A gente consegue identificar que algumas siglas são fáceis, outras são mais difíceis, porque alguns nomes, por exemplo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como são nomes parecidos, essa sigla de Mato Grosso, a gente utilizou as vogais aqui de Mato. Já Mato Grosso do Sul, MS. A de, é muito fácil, é do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Principalmente a capital, RJ, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. SP, São Paulo, São Paulo. Aí a gente tem aqui, Rio Grande do Norte, RN, Rio Grande do Sul, RS. Aí pra gravar mesmo, vai ter que fazer exercícios, estudar, fazer a leitura do mapa, tá bom? Então, vamos responder algumas atividades agora. Você vai marcar a letra V pra afirmativa verdadeira e a letra F pra alternativa falsa. Vamos lá? Estamos em uma democracia que quer dizer governo do povo. É verdadeiro ou falso? Isso mesmo, verdadeiro. Democracia significa governo do povo. Letra B. No Brasil, é o presidente da república quem escolhe os governadores dos estados. Isso é verdadeiro ou falso? Isso mesmo, é falso. No Brasil, quem escolhe os governantes somos nós. Não importa se é do estado, se é de uma cidade. Quem escolhe são as pessoas através das eleições. Lembrando que o voto é livre e secreto. Letra C. As leis que governam o Brasil devem ser respeitadas por todos. Todos devem respeitar as leis do Brasil? Você acha o quê? Que é verdadeiro ou falso? Isso mesmo, é verdadeiro. E a letra D. O cidadão não necessita exigir seus direitos. Você acha que essa assertiva é o quê? Verdadeira ou falsa? O cidadão, ele não necessita exigir seus direitos? Isso mesmo, com certeza essa assertiva é falsa. Se nós podemos escolher os governantes, nós também podemos exigir os nossos direitos. Ok? Segunda questão. Utilize o mapa político do Brasil e responda. Essa questão, você vai copiar e vai responder na sua casa. Porque as respostas, elas são pessoais. Ok? Quando você pegar o mapa do Brasil, você pode pegar da aula, ou então você pode procurar na internet o mapa político do Brasil. E nesse mapa, você vai identificar as seguintes questões. Letra A. Em que cidade você mora? Letra B. Qual o nome do estado que está localizado a sua cidade? Você vai parar um pouquinho a aula e vai copiar essas questões, tá bom? Para responder na sua casa, até para pegar a intimidade com o nosso mapa. Tá bom? O que é que nós vimos hoje na aula? Vimos a divisão política através do mapa do Brasil. Nós vimos que o mapa do Brasil, ele está localizado dentro do mapa MUNDE. Esse, o Brasil está lá no mapa MUNDE, houve um recorte, né? Desse mapa, para a gente analisar com mais propriedade o lugar, né? Que nós moramos. Nós vimos também que o Brasil é uma república federativa presidencialista, porque nós temos um presidente. Nós vimos também capital, estado e suas siglas. É bom vocês revisarem em casa também as siglas, os estados e suas capitais correspondentes, ok? Essas são as referências da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!